Veja no Domingo Espetacular, a história da mulher de 61 anos que deu à luz um casal de gêmeos. Dona Antônia, o que mudou na sua vida? Você vai ver as primeiras imagens dos bebês em casa. E ainda, Dona Antônia e seu José contam como é a rotina e todos os cuidados com gêmeos. Acompanhe tudo isso e muito mais, hoje no Domingo Espetacular. Domingo Espetacular